Fala galera! Tranquilo e beleza? Amigo, Afinal daqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir um fone de ouvidos, headphones, da Huawei. Eles enviaram pro canal o novo Freebuds 5, ou melhor, 5, com 30 horas de bateria, junto com o casezinho aqui, ó, pra te escutar música, sair de casa, escutando música, escutando podcast, vídeo, o que que tu quiser, indo pro serviço, voltando do serviço, saindo pra passear, fazendo o que que tu bem entender. 30 horas dá pra um dia inteiro e mais que um dia também, né, pra tu passear por aí. Ótima qualidade de áudio, com driver com 11 milímetros, o diâmetro do driver, pra esse tipo de fone aqui, é bem grande isso, e dá um áudio poderoso pra gente escutar. É muito forte! Enfim, vamos conferir e ver como é que é esse novo fone de ouvidos aqui da Huawei, nesse vídeo de hoje, vamos fazer um unboxing review, se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma em W Afromática, e é isso aí, muito obrigado, vamo lá! Olha aí, galera, essa aqui é a caixa do Huawei Free Buds 5, abrindo a caixa, a gente já tem aqui então o case, bonitão à vista, ó, caramba, meu, parece um negócio de alienígena, né, vai dizer que tu não olha aqui, parece um, se um ET botasse ovo, ia ser assim. Legal, bonito, gostei do design, vocês não acham? Bem bacana mesmo, ó, galera, pô, legal, hein, aqui ó, ó, louco, meu, design é bonito, hein, olha só, galera, o negócio é muito alien, olha só, vou dizer, achei interessante, gostei. O design, ele tem inspiração na gota de Rupert, tem bastante vídeo na internet mostrando disso aí, vocês já chegaram a conferir, aquele processo quando tu pega vidro, esquenta o vidro e deixa ele pingar dentro da água, ele cai uma gota de vidro, a parte mais grande da gota, é a base da gota, ela fica um vidro extremamente rígido, muito, muito, muito duro, só que daí a pontinha no fim do vidro, ela é extremamente frágil, se tu quebra a pontinha atrás do vidro, ele estraçalha toda essa gota aí. Então, o design aqui do Freebud 5 é inspirado nessa gota de Rupert, eu abro aqui a caixinha e já ligo um ledzinho verde, pra gente fazer a sincronia aqui, né, na parte de baixo a gente tem um conector USB-C pra fazer o carregamento aqui do case, e o que mais tem na caixa? Ah, e ó galera, borrachinhas pra gente colocar, bacana, deixa eu ver se para legal na orelha sem borrachinha nenhuma, esse aqui é o Right, vamos ver, é, eu acho que é melhor botar a borrachinha pra melhorar a aderência no ouvido, vou deixar aqui pra gente colocar depois, tá? De resto, o que que tem? Os guias de uso, o manual e o próprio cabo USB, uma ponteira USB-C e outra ponteira USB-A, ó, branquinho, bonitinho, bem curtinho, botar no notebook pra carregar, no PC, carregador, universal, tanto faz, show de bola. De conteúdo na caixa é isso aqui galera, parou por aí, muito bem, caixinha vem pra cá, e aqui um pouquinho mais perto pra vocês conseguirem ver, design, bem compacto, né, bem pequenininho, e 30 horas de carga aqui dentro, tá? Ó, dois fonezinhos, parte interna ali, bonito, olha só galera, na parte interna que vai no ouvido mesmo, a gente tem uma espécie de sensor aqui também, um black piano no acabamento, ó, e depois aqui o furo que dá a ligação direta pro driver, né, De 11 milímetros de diâmetro, o próprio falante em si, que fica chacoalhando lá dentro e dando áudio pra gente, né, aqui na parte de baixo, ó, a gente tem umas divisas de material, a gente tem três microfones aqui, tá? Esses três microfones, eles trabalham junto com a tecnologia ANC, que é aquele Active Noise Cancellation, né, o cancelamento de ruído ativo que a gente tem aqui, pra poder fazer chamadas, pra conseguir escutar melhor a pessoa que tá falando com a gente, Então o fone, ele faz um processamento do áudio que a gente tá escutando, junto com os barulhos externos do ambiente no qual a gente tá, ele vai cancelando essa barulheira do lado de fora, junto com o áudio, pra gente escutar só o que que vem do fone E igualmente vai ter um cancelamento de ruído pra quem tá falando com a gente, com os microfones aqui, tô num lugar barulhento, conversando com alguém, pra pessoa me escutar da melhor forma possível, tem esse cancelamento de ruído também Acho que eu vou botar aqui a borrachinha, deixa eu ver se eu vou me achar, peraí, não vou tomar um rodão aqui, acho que é melhor encaixar esse aqui primeiro assim, esse aqui ajuda a proteger bem mesmo, não só proteger na verdade, mas pra melhorar na aderência com o ouvido, ó Fica bem discreto mesmo, aqui uma capinha até, de certa forma, é um negócio que passa mais higiene também, né, que é bem lasco isso aqui, aí ó galera, papapá, show, né? Bem, 30 horas de duração, se eu colocar aqui no case pro fone carregar, 5 minutos de carregamento aqui já dão pra gente 2 horas de uso do fone aqui, sem o ANC ligado, tá? É sem cancelamento de ruído ativo, porque é um recurso que consome mais processamento do fone e gasta mais bateria, mas 5 minutinhos carregando aqui ó, tu já vai ter 2 horas de fone pra escutar coisa, isso é show Sobre questões de durabilidade, né, resistência, a choque, a queda, as espingos, ele tem certificação IP54, ou seja, ele tem uma resistência leve a espingo, uma chuvinha de leve, aquela coisa mais superficial, mas não realmente pra entrar água mesmo, pra mergulhar na água, né, penetrar no circuito, aí não A gente também tem um app pra vincular e ver as informações de bateria, estatísticas de uso, aqui com o Huawei AI Life, ó que eu tenho aqui ó, ativar, aí galera, já me aparecem algumas estatísticas ali ó, de bateria, né, a quantidade de carga dos dois lados dos fones, mais o case também, tá tudo 100% de bateria, ó, isso aqui é maneiro de ver, né? E é uma outra coisa galera, pra galera que é mais entusiasta de áudio, gosta mais de especificações, questões de áudio em si, de agudo, grave, médio, uma parte que eu não manjo, e sinceramente não quero nem investir meu tempo pra aprender Mas, eu tenho umas informações pra passar pra vocês, ele tem suporte pra rodar os codecs L2HC e LDAC, que são de áudios de alta resolução, tem ecolização de áudio, um ecolizador adaptativo de 100Hz a 2000Hz em 2 segundos Agora tá falando até que eu tenho uma atualização de firmware aqui, pro Freebuds aqui, ó, tá passando a firmware nova aqui também, ó Isso aqui traz otimizações, né, de bateria, de uso, compatibilidade, vou deixar quietinho ele fazendo aqui Ele tem um botãozinho na lateral, ó, galera, pra ligar e lisamente desligar, tá, o conjunto todo, não dá pra nem ver direito aqui, ó, de tão escondido que ele, ó Tá vendo um chanfrozinho de leve aqui? Esse ali é o botãozinho, ó, segurar 2 segundos pra ligar, 2 segundos pra desligar também Aí, galera, atualizou? Então aqui a gente vai ter um geral de configurações, por exemplo, aqui, ó, pra me ligar o cancelamento de ruído, eu tenho a opção aqui Fazer ativação e desativação dela, caso eu queira mais ou menos tempo de bateria, ou queira usar o recurso mesmo, né, saindo na rua, eu preciso disso Aqui a gente tem a parte do equalizador, alguns presets, né, ou senão tu pode editar o teu e botar tudo no talo aqui mesmo, ó Quero aumentar tudo, rapaz, quero aumentar o áudio como um todo, tô nem aí, aí tu salva teu preset Vou usar o meu próprio perfil do equalizador, a gente tem o controle de gestos, isso é porque a gente não consegue nem ver, tá? Mas aqui na curva dele, nesse domo aqui, ele tem um sensor de gestos, ele vai tá no ouvido, colocado aqui Posso dar os dois tapinhas, eu posso arrastar pra cima, ele vai passar a música, eu arrasto pra baixo, passa a música Ou melhor, arrastar o dedo pra cima, ele aumenta o som, aumenta o volume, eu arrasto pra baixo aqui, ele diminui o volume Se eu segurar a pressionada aqui, eu ativo e desativo o cancelamento de ruído A gente tem também dois toques pra atender chamada, desligar a chamada, se alguém te liga Tem mais um recurso aqui, ó, de baixa latência de áudio, pra ter um tempo de resposta, enquanto tu tá escutando, olhando um filme, vendo um vídeo E tu receber essa informação, não tem um delay da imagem com o áudio Tem mais aqui pra encontrar os fones? Ah, perdi, ó Começa a tocar um somzinho aqui pra nem escutar Consegui correr atrás do fone, ó, botei pra tocar só o lado direito Agora tá tocando os dois aqui, parei Então é bem completo no geral, galera, experiência bacana Agora pra finalizar, vocês não conseguem escutar como eu vou escutar, mas eu vou ter minha experiência Escutando uma musiquinha aqui e mostrando pra vocês, pô Ó como é que fica ele encaixado aqui Sou orelhudo, então fica meio escondido também, né? Acho que não parece tão grande Até que tem um corpinho até aqui, né? Mas vamos ver aqui, ó, vou botar tocar uma music aqui, que eu gosto Gente, uma salva de palma pra ele que ele arrasou Ó, ele tem sensor de cabeça, tá? Tu tira ele do ouvido, ele para de tocar a música Aí vai conversar com alguém Ah, sorry, ok? Ah, roubei Bota de novo, volta a tocar Prático Botei no máximo, é alto, cara Tudo bem que eu tô com o eluconizador no máximo também O que que eu vou dizer de opinião aqui, tá? Parte de grave eu acho maneiro Ele dá um pom, 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 pom Bom, bem marcante Que dá uma diferenciada, assim, daquele áudio médio Que é tudo a mesma coisa, né? O agudo também eu acho que ele diferenciou legal Lembrando que eu não sou perito nisso, tá, galera? Mas, no geral, toda a qualidade de construção Tempo de bateria, os recursos aqui A integração com o app É bem completo Bem legal mesmo, tá? A gente já testou outras coisas da Huawei Roteador também E no geral, os produtos todos têm uma qualidade muito legal Recomendo, pô Bem legal E fica bonitinho aqui, né? Parece que tu tem um ovo de alienígena Pra botar no bolso É legal, né? E no mais, galera É isso pro vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Esse Freebuds 5 Huawei Achou interessante? Quer um pra ti também? Gostou? Acesse o link aqui embaixo na descrição Aproveite também o preço promocional desse cara aqui E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera Obrigado pela força e sempre Grande abraço Até o próximo vídeo É isso aí Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma